O quarto da principal, a namorada do país vai tocar a música Fintans Bullets, que o Wilson Miranda Filho Senhoras e senhores, como vocês? Andresson Souza Melo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que o mundo te trai Sem você ver E se paga demais Por coisas banais Que não te transformam em ninguém Que o mundo te transformam em ninguém Que o mundo te transformam em ninguém Que o mundo te transformam em ninguém Sou um desenho da vida Um rabisco prejudicado Uma curva perto do mundo Um desenho da vida que pode ser apagado Nos traços da morte Para quem nos deporte ao mundo bem maior Não é o que você tem Que te faz o presente momento A igualdade é uma coisa tão simples Assimira em sua vida Atitude e seu pensamento A vida é um tempo Em que todos se fazem Ao seu querer Não se apegue demais Que o mundo te trai Sem você ver Não se paga demais Por coisas banais Que não te transformam em ninguém Se nasce só pra morrer É tempo de percorrer E pesquisar Que o filho que há Onde eu sou agora A planta que fez agora A planta que fez agora O verbo que nasce agora E todos tentam ouvir E no seu antes E não tem Enquilte E não tem E não tem Ele Amém. Amém. Amém.